Aqui toca só as melhores Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinho E tudo bem, tô com outro contadinho Swim, te liguei, deve tá ocupadinho Chicana, tô com outro contadinho Vambora, quem mandou você brincar? Eu fui sentar em outro lugar Quem mandou você ligar? Eu fui sentar em outro lugar Senta, senta, senta Mas quem mandou você brincar? Vambora, vamos sentando, vamos Em outro lugar Quem mandou você brincar? Vambora, galera! Swim é da Chicana Gabriel Panettião Sou de qualidade, papai Chicana Tá pensando que eu sou o quê? Não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de azir Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo E ela rebola gostoso Só que... Chicana, vai! Oi! Eu te liguei, deve tá ocupadinha Ai, tudo bem, tá com... Cês, pô! E tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar? Eu fui sentar em outro lugar Quem mandou você brincar? Eu fui sentar em outro lugar Senta, senta, senta Mas quem mandou você brincar? Sentou, sentou Eu fui sentar em outro lugar Chicana Quem mandou você brincar? Jogou, jogou! Swingou! É Chicana, sede de verão 2020 Ei! Que venha! Tá legal, olha o swing! Que, 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 que... Isso! Vambora! 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 Chicana! Tu viu, Lil? Chicana! Vambora! Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar a novinha pra quicar o rabetão Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convidar a novinha pra quicar no paredão Presta atenção novinha no que eu vou dizer Presta atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 quicam no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com o rá Gabriel da Mítia O Moral de Picos Piauí Suamusica.com Baixa que é sucesso Olha a sacana É verão na Bahia Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar a novinha pra quicar o rabentão Chegou sexta-feira, galera Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, vambora, vambora Quica, 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 bate com o bobão, vai Quica, 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 com a mão no paredão Todo mundo, todo mundo Valeu, Tiaguinho Olha a fuleira Suígui tá bom Suígui tá massa É assim que tem que ser Chegou o verão Vambora, vambora Chama, 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 chama A paquejata começou e o paredão tocando As meninas tudo me olhando Querendo me conquistar Celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro que a baluca vai escolher quem vai pegar Tudo é grande, a mão não importa, a gente pega na canhanta Puxa o rabo, a mão me torta Adivinha quem chegou? O novinha me escuta, cê é logo Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer a mão Monta logo, vai Monta logo, vai Monta logo, vai Quico, quico E monta logo, vai Monta logo, vai Tá quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai E monta logo, vai Tá quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Valeu Tiaguinho, valeu Chicana, venha, venha, venha Chama, chama Alô Bugino, Gavara, com Marcelo C.D.S. Chicana Gabriel da Mítia Olha, típicos Piauí A paqueteada que começou e o parei tão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me provocar Celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro que a baluca vai escolher quem vai pegar O futuro é grande, a mão não importa, a gente chama na canhanta Puxa o rabo, a mão não me torta, adivinha quem chegou? Ô novinha, me escuta, sai logo desemprensado Monta, vambora galera Monta logo, vai Monta logo, vai Tá quicando e rebolando é no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Tá quicando e rebolando é no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Tá quicando e rebolando é no galope do papai Monta logo, vai Vai, 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 vai Monta logo, vai Monta logo, vai Monta logo, vai Valeu Tiago, valeu Chicana Monta logo, vai Chicana Vão se bora galera É a rave dos chicaneiros É verão na Bahia Esse aqui é o novo hit E a galera vai gostar Prepara a JBL Prepara o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando a chicana toca E a galera vai no chão Prepara minha galera Bom Bahia Bom Bahia Bom Bahia Joga Quando toca a chicana E a galera vai no chão Vai Bem baixinho comigo Venha Cadê minha galera? Chicaneiros Em abril tem a feijoada do Nilção Todo mundo lá É pra subir galera É pra subir galera Chicana Olha o swing, olha o swing, olha o swing Venha Rapaz, que delícia Isso domingo à tarde, rapaz Na beira da piscina Isso aqui é o novo hit E a galera vai gostar Prepara a JBL Prepara o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando toca o comandante E a galera vai no chão Na beirinha todo mundo tranquilo Preparando Final de festa, ó E agora É fuleiragem Ô Vamo simbora Seca o CD Derruba papá Olha o swing, olha o da chicana Vem, vem, vem O swing tá bacana É o swing da chicana MG de estúdio papá Alô Mariano, um beijo Te amo Vambora galera É o piseiro E aqui é chicana Sextou Corro pra ser bom Tem que ser do interior A porta abaixando E a galera levantou As meninas tudo doida Tudo querendo dançar Vamo simbora galerinha Vá Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro Vamo simbora galerinha Derruba, eiro, eiro, eiro Derruba que é sucesso E, eiro, 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 eiro O moral Jogou pra ser Jogou pra ser Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro É verão galera Chicana 2020 Eiro, eiro Segura baixinho Diga vai vai Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo todo é chicaneiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Chama, chama Tiago Alô Maranhão Alô Bahia Alô Sergipe Alô Lagoas Baixinho Forró pra ser Bom ter que ser Do interior A porta Fá chamando E a poeira Levantou Ah, e todo Querendo dançar Jogou pra cima Vê Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eu disse Eiro, eiro, eiro O povo todo é chicaneiro Eiro, eiro, eiro O povo Eiro, eiro Você vai dançar Vamos Chica Vamos embora Aqui é Chicana Alô, teve mil gravações É Ruba Que é sucesso É o piseiro Chicaneiro Chicana Você terminou com ele E tá chorando Quer água com açúcar O meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem É só Do meu amor Vamos embora Que coincidência Eu sozinho E você só Quer que a gente Não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vamos embora Antes de desistir Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Meu Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não serve Você joga fora E vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Que coincidência Eu sozinho e você só É que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vamos embora Vamos embora Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Meu Quero baixinho Quero baixinho Vai vai Antes de desistir Do amor Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Meu E antes Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não serve Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Valeu Valeu Gabriel da Mítia O moral De Picos Piauí Chicanal Chicanal Não adianta Não é você Não é você que gostava Não é você que gostava De brincar De iludir Ontem eu falei que te amava Mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí Não é você que gostava De brincar De iludir Vum bó Vum bó Vum bó Vum bó Chicanal Alô Breno Cd Sucesso Gabriel da Mítia O moral De Picos Piauí Tá legal Não adianta Tu se declarar Romo sem compromisso Comigo não rola Te avisei Pra não se apegar Tá gamada Gatona E agora Tá provando Do próprio veneno O mundo deu volta E a vida é assim Chicanal Ontem eu falei Que te amava Mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí Não é você Que gostava De brincar De iludir Segura baixinho E canta comigo Vai vai Ontem eu falei Que te amava Mas hoje Eu já te esqueci Não é você Que gostava Valeu galera Obrigado Chicana Valeu galera Ah minha delicinha Chicana Eu saio Eu beijo Eu bebo Eu preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Pra te esquecer Mas o duro É o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer Jogou prazer Oh minha delicinha Oh minha delicinha Bota pra vida minha Oh minha delicinha Swing é com a chicana Galera E aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Você bolha Tia Guil Venha 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 Suí que é da chicana Valeu Pablo Sua música É só você que tinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta Suíga 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 E aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Leva outra mão E canta Delicinha Com a chicana Vai Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Vambora Vambora E aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Joga Joga E vá Chicana Verão 2020 Pode chegar Olha o swing da chicana Olha o swing da Bahia Ai papai Que delicinha Delícia mesmo É você encontrar Sua alma gêmea E formar Aquele casal Motão Se for pra namorar E não tem parceira de farra Eu nem quero Se for pra sair junto Onde não toco sertanejo Eu nem quero Por isso é que a gente combinou É pouca fez cura e muito amor Diga, diga, diga Nós dois não é casal modinha Nós é Casal modão Que vai junto pro boteco tomar uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é Nada Nada Contra Tutis, tutis da barra Jogou, jogou, jogou Ai Alô, Michael, Jonathan Estamos juntos Feliz ano novo Gabriel da Bíblia O moral Tipo os Piauí Diga aí Se for pra namorar E não tem parceira de farra Eu nem quero Se for pra sair junto Onde não toca chicana Eu nem quero Por isso é que a gente combinou É muita fez cura e muito amor Só vocês vai Nós dois não é casal modinha Casal modão Que vai junto pro boteco tomar uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é Joga, joga Casal modão Nada contra Tutis, tutis da barra Dá pra ser melhor Quero ouvir Vai, vai Nós dois não é casal modinha Que vai junto pro boteco tomar uma No chão, no chão Diga aí, vai Nós dois não é Casal modão Nada contra Tuti, tuti Joga, Tiaguinho Pra ser Chicana Chama Chicana 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 Para de se encher Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Pra ser Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você tá gostando Você tá gostando mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga Te usa e joga fora Vambora Vambora Para de insistir Chega de se iludir E eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete O seu coração Comete pra mim E dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Supera Chicana na área Galera Joga pra cima Vamos embora Júnior CD Chicanero Sobre Elda Mítica O moral Tipicos Piauí E pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga Joga essa mão pra cima E canta com a gente Vai Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Sobrevivi Se ela não te quer E ela tá fazendo de tapete O seu coração Comete pra mim Que dessa vez De homem pra homem Supera Vamos embora Tia Gui Segue lá no Instagram Galera Chicana Oficial Da Chicana Chicana Vamos que vamos Chicana São só três sílabas Chicana Chicana Se a cidade falar Que me viu chorando É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Você acha que eu tenho Eu tentei Eu tentei Tá escrito Nesse olho Inchado Que eu não superei Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Gabriel Gabriel da mitia O moral de Picos Piaui Abração Marquinhos Pirataria Derruba Você acha que eu tenho Te esquecer Te esquecer Tá escrito Nesse olho Inchado Que eu não superei Você da minha vida Valeu Valeu Derruba Que é sucesso Alô Pássaro Sua música Me dê papai Alô Pirata CDs Itabaianinha Tamo junto Chicana Joga Vamos embora galera Chicana Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo É pela décima vez Quando eu decido Que eu vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me prender Se você sentisse amor Do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Cadê a galera? Eu querendo Jogou pra ser Milu Milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaído Você fica Milu Me iludindo Fico nu Tá legal galerinha Vamos embora Aê Gabriel da Lidia O moral de Picos Piauí Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo É pela décima vez Quando eu decido Que eu vou te esquecer Você fala que me ama Só pra te prender Se você sentisse amor Do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu Milu E eu fico nu Fico nu Você fica milu 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 Me iludindo E eu fico nu Valeu Valeu Chicana Valeu galera Vambora 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 Amor Eu quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero filho teu Eu não soporto a ideia De que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu Foi tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Vamos embora galera Terruba que é sucesso Alô batera gravações Tamo junto Gabriel da Mítia O moral Tipicos Piauí Amor Eu quero um beijo teu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Amor Eu quero um filho seu Para pra ver vai Para pra ver o quanto a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer E o silêncio Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Valeu galera, valeu galera Chicana A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim Eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer E ninguém vai sofrer sozinho Valeu galera Suamusica.com Quem eu quero Mas quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Vamos embora Chicana A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Se quiser me amar Galera Também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer Obrigado gente www.bandachicana.com.br Diga aí, diga aí, diga aí Baixinho, vai, vai Quem eu quero Siga lá nosso Instagram Banda Chicana Tá aí Chicana, Chicana Obrigado a todos Vamos embora galera Vamos embora Chicana Chicana Valeu gente Vamos junto Chicana Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Seu titular Seria um jeito certo Se o meu coração Ou se eu fico mais esperto Não bater se me de forte Onde tem que ser discreto Eu não enxergar Se sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Alô galera Vamos pra cima Jogou, jogou, jogou Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Tem mais de um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiar Vambora, vambora, vambora BRN Gravações O Moral Tipicos Piauí Chicana Segue lá no Instagram Chicana Oficial CD de Verão 2020 Seria um jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater se me de forte Onde tem que ser discreto Não chegasse sentimento em corpo Tinha que ser Apenas um objeto Certo Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Bem mais de um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Valeu Chicana, valeu galera! Sucesso! TRX Mídia, Loiachão, Loxi Camilera! Valeu Chicaneiro de todo o Brasil! Tamo junto sempre! Deus abençoe a todos! Bem mais que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Chicana! Daniel da Mítia Uma de Bicos Piauí É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis nas praias Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi que o segredo 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 da vida Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Eu não posso Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira Que os sonhos desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém é feliz nesse mundo Tendo amado Tendo amado uma vez Joga a chica Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo 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 da vida Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Segura baixinho, Tiago! Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Vamos embora! Como fui magoar O meu grande amor Derruba Como eu pude esquecer o amor Joga essa mão pra cima Vamos embora! Que divaná Mate e daná Gabriel Dabitia Saudade, vale o maire Moral Tipo, picos, piauí Sucesso! É raro é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso Mas tenho a certeza que no meu regresso Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão Seguir Joga a mão, braçou! Oi, divaná! Oi, divaná Oi, divaná Oi, divaná Mate e daná Mate e daná A capa é nó Lá, amor Lá, amor Que vou rever você Meu amor Lá, amor Que vou sentir você Perto de mim Lá, amor Que vou rever você Dois, divaná Mate e daná Obrigado! A capa é nó Que vou rever você Lá, amor Que vou sentir você Perto de mim Lá, amor Que vou Obrigado! Obrigado! Valeu, Mairi Monte Alegre! Obrigado! Valeu, Mairi Monte Alegre! Tchau, tchau!